Eu quero justiça, por favor, porque eu não pude fazer nada, moça, eu quero justiça. O crime aconteceu na 8ª rua do bairro São Francisco, no município de Marituba. O homem de 21 anos foi morto dentro de casa e praticamente na frente da família. A ação foi muito rápida. Os criminosos entraram pelos fundos e não deram a menor chance de defesa para a vítima. Um excelente vizinho, pelo menos, eu moro aqui pouco tempo, mas nunca vi falha nenhuma dele. Nunca se viu, que eu saiba, né? Não vou falar pelos outros, por mim, nem briga, nem confusão, nunca vi. Josué Rodrigues Miranda foi executado com pelo menos dois tiros que acertaram a cabeça dele. De acordo com a polícia, o crime pode ter característica de execução, delegado? Pela sua experiência, o que diz? Confirmando, a gente já está acostumado com esse tipo de crime, pelas características, é um crime de execução. A gente está iniciando as investigações, vamos coletar os dados, ressaltando que a vizinhança tem aquele problema do medo. A lei do silêncio. A lei do silêncio e do medo, não fornece informações, mas nós estamos coletando as informações para passar para o delegado que está de plantão aqui na delegacia da circunscrição onde ocorreu o crime. Dona Marlene Soares Mendonça, esposa da vítima, conta que um dos seis filhos viu tudo. O menor assistiu o momento da execução do pai através de uma brecha na parede da casa de madeira. O meu filho pequeno viu pelo buraco, ele estava atrás de casa. Ai, meu Deus, o meu filho não queria. Ai, ele queria matar meu filho também. Não chegou a atirar mais contra ninguém da família? Não, ele só mirou para mim quando ele correu, porque eu comecei a gritar. Nem a família e ninguém da vizinhança tem a menor ideia do paradeiro dos homens que mataram Josué. A polícia diz que o inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do crime e tentar prender os assassinos. Como é uma área vermelha, onde impera o tráfico de entorpecentes, a vítima tinha algum envolvimento. Ou tinha delatado os traficantes da área, ou devia, no caso de comprar drogas, que a gente não sabe que está investigando ainda, para poder ter a certeza qual foi realmente o motivo da morte dessa vítima.